Música Hello everyone! E daí gente, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu, a Teacher Pati, continuo com vocês e hoje com a gente o nosso intérprete Cadu. Hi Cadu, how are you? Vamos lá então? Hoje vamos para a nossa aula de número 61. Mas antes de começarmos, o que a gente não pode esquecer? Terminou a aula, o que você vai fazer? Você clicar lá e fazer a sua atividade e marcar como concluída. Não esqueça disso, beleza? Porque senão a sua aula vai voltar como atribuída e você vai ter que fazer de novo. Então não esquece de marcar como concluída. Agora, se você está apenas assistindo pela TV, o que você vai fazer? Vai ligar na escola, vai pedir o seu kit impresso, certo? Não deixe as suas atividades acumularem. Fala com a pedagoga, fala com a sua diretora e realize suas atividades. Não entendeu? Está com alguma dúvida? O que você vai fazer? Vai mandar uma mensagem lá para a sua teacher. Combinado? Você já está craque, você já sabe como é que faz, né? Então vamos lá. Na aula passada, vocês lembram sobre o que nós falamos? Falamos sobre as news, que são as notícias, e falamos sobre a arte do grafite, que é muito diferente da pichação. Nós vimos todas as diferenças, vimos que a pichação é um crime, que você não pode esquecer e muito menos fazer isso, ok? E hoje? Hoje vamos falar sobre o verbo can. É um assunto que você já conhece também, você já viu lá no sexto ano, já vimos este ano também. Vamos falar então sobre as nossas habilidades. E sobre o advertisement, que é um anúncio publicitário. Você lembra disso? É um assunto que a gente já viu também. Tudo certinho? Então, organiza o teu espaço, pega o teu caderninho, aquele que você está usando desde o começo. Ele serve já como um dicionário, se você estiver com ele organizado, você está com um super material de consulta aí. Pega a tua caneta, se você tiver uma caneta colorida, é legal para corrigir os exercícios, se não, não tem problema, usa o que você tiver aí. Teu dicionário, é bom que esteja do lado, e se você puder, o Google Tradutor. Tudo certinho? Então, let's go. Vamos lá. Observa esta imagem. Então, nesta imagem eu tenho o quê? Provavelmente algumas crianças, olha, o foco está na bola, né? Então, o que será que está fazendo? O que é isso? É um gênero? Que gênero é esse? Vocês sabem o que é gênero, né? A gente já falou também sobre isso. O que é isso? Olha ali. Daí tem lá, try before you buy. O que é isso? Está te oferecendo alguma coisa? O que está fazendo? Tem os horários? Tem, para mais informação, tem um e-mail? E tem o preço. O que será que está fazendo isso? O que você imagina? Isso daqui é o quê, então? É um advertisement. É um anúncio publicitário. Ok? Muito bem. Mas as minhas perguntas para você são. São duas. A primeira. What can you buy in this e-mail? O que você pode comprar? Observe a frase ali, olha. Try before you buy. Essa frasezinha é a chave do negócio. Você tem que prestar atenção. E a 1.1. How much is this? O que eu quero saber? Primeira coisa, então. Presta atenção nos pronomes interrogativos. Presta atenção, entende a pergunta e aí responde. Não consegue responder em inglês? Não tem problema. Responde em português. Vamos lá? Vamos lá? Conseguiu entender? O que será que é isso, então? Try before you buy. O que está te oferecendo? Será que é uma aula para você testar? Está vendendo a bola? O que está vendendo? Então, what can you buy in this e-mail? You can buy soccer lessons. Você pode comprar aula de futebol. Mas será que é para menino, para menina? Eu tenho para girls e eu tenho para boys. Então, para os dois. Os dois podem fazer. E quanto custa? Custa apenas 20 dólares. Mas eu quero mais informações. O que eu faço? For more information, contact info, arroba e o enderecinho aqui, nephostpurse.ca, ok? Você pode, então, entrar nesse site e se registrar. No caso, não a gente, porque não é aqui no Brasil, então não vai dar para a gente fazer. Então, é só um anúncio publicitário, certo? Pode ser em forma de folder, você pode encontrar isso na internet, ok? Está, então, te oferecendo alguma coisa. Será que cumpriu a função dele? O que você acha? É para isso que serve? Vamos ver? Então, vamos lá. Advertisement, anúncio publicitário. Onde que eu posso encontrar esse anúncio? Será que isso é no papel? Será que eu encontro na televisão? Lembra disso? Vamos ver, então. É um gênero textual que promove um produto ou uma ideia. Então, que nem ali, estava promovendo o quê? Uma aula de futebol. Estava te oferecendo uma aula de futebol que você podia experimentar e depois fazer a aula. Sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa. Pode estar no jornal, nas revistas, na televisão, no rádio e na internet. Podemos encontrá-lo também em outdoors, aqueles murais bem grandes na rua. Em panfletos, aquele que o pessoal entrega no sinaleiro. Faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô. Então, hoje em dia, a gente tem lá nos ônibus, tem o anúncio. Nos metrôs, você tem lá nos lugares. Nas ruas, você tem também os painéis. A principal característica desse tipo de texto é precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Então, por exemplo, você está lá no canal de desenho. Que tipo de advertisement vai estar lá? Será que vai estar vendendo carro? Vai estar vendendo comida? Não, né? Vai estar vendendo, provavelmente, brinquedos, coisas bem relacionadas à criança. Então, o advertisement é sempre direcionado ao público-alvo. Então, é um programa de futebol. Vai estar vendendo o quê? Provavelmente, coisas para quem gosta de futebol. E assim por diante. Beleza? Do you remember this painter? Você lembra dessa pessoa? Nós falamos sobre ela. E aí, será que você lembra? Então, vamos pensar. Como será que é o nome dela? Quem é ela? Vamos ver se você lembra. Anota no teu caderno aí quem é essa pintora. E aí, será que você lembra? Gente, lembrando que sempre o tempo para você fazer exercício, se não der tempo, fica tranquilo, tá bom? Faz no seu tempinho. Mas esse daqui foi moleza, porque a resposta já está embaixo, né, gente? Então, é a X. Sheila Sharma. Lembra dela? Ai, Tietira, eu não lembrava o nome dela, mas eu lembrava que ela que era a menina que perdeu os braços, que pintava com os pés. Lembra? A gente falou bastante sobre elas e isso. Agora, se você não lembra, quer dar uma lembradinha, tem curiosidade, entra aqui nesse sitezinho que você vai ver toda a história dela, ok? Então, vamos lá. Lembram dessa história? Olha, a gente conversou bastante sobre essa história. Então, vamos ver se você lembra, eu quero que você anote aí. Primeira, what can't she do? Presta atenção na pergunta, gente. E a segunda, what can you do? Vamos lá, então. Responde no caderno. Vamos lá, vamos lá. Então, vocês lembram? A Sheila Sharma, ela perdeu os braços, perdeu uma perna e ela sofreu muita crítica, porque todo mundo falava que ela não conseguia, ela queria pintar e ela não conseguia, não ia conseguir. Todo mundo criticou, inclusive o próprio pai. E o que ela fez? Provou que ela conseguia, sim. Então, a minha resposta, what can't she do? She can paint and draw with her foot. Ela pinta com o pé. Lembram disso? E você? What can you do? Aí, você vai fazer a sua resposta pessoal. Quando eu te pergunto, what can you do? Você pode me dizer, I can play soccer. I can ride a bike. São as suas habilidades que eu quero saber. I can play the guitar. E assim por diante. Quais são as suas habilidades? I can play video game. Tenho certeza que vocês conseguem fazer isso. I can talk with my phone. As coisas que você consegue fazer. Ok? Eu posso ajudar a minha mãe. I can wash the dishes. Ok? Então, vamos olhar lá. Observe the pictures. What can they do? Vocês lembram desses verbos? Nós já vimos. Então, olha lá. Na primeira figura, eu tenho uma menina e ela está assoviando. Na letra B, eu tenho um menininho e ele está cantando. Na letra C, alguém está desenhando. Pela mãozinha é uma criança. Então, alguém está desenhando. E na letra D, ela está colorindo. Ela está pintando. Você lembra destes verbos? Então, agora eu quero que em inglês, você coloque no seu caderno estes verbos. Você pode colocar letra A, o verbo. Letra B, o verbo e assim por diante. Não lembra? Então, coloca a letra A. Subiando. Depois você vai procurar no dicionário e a gente vai ver. Letra B e assim por diante. Vamos lá? Lembrou dos verbos? Então, na letra A, whistle. Então, você pode colocar o verbinho. Na letra B, ele está sing. Na letra C, draw. Na letra D, paint. Então, anota bem certinho no seu caderno. Olha todas as letrinhas. Então, na primeira, subiando, whistle. Na letra B, sing. Na letra C, draw. Com W no final. E na letra D, paint. São verbos que nós já trabalhamos, que vocês já viram. Então, não tem nada de novidade aqui. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o quê? Relacionar as figuras às atividades que eles estão fazendo. Então, na primeira figura, eu tenho dois meninos. Eles estão jogando futebol. Na segunda figura, o menino está andando de bicicleta. Na terceira, ele está tocando um violão. E na quarta, eles estão, as crianças estão dançando. São verbos que você também já conhece. Então, você vai ver qual é a figura. Então, a número um. Será que é A, ride a bike? Será que é B, play soccer? Será que é C, play the guitar? Ou será que é D, dance? Você vai fazer isso, então. Cada figura, você vai achar a frase correspondente. Ok? Let's go. Vamos lá. Esses verbos, você já sabe. de core salteado, não tem nada de novidade. Vamos só conferir se você acertou. Na número um, então, eles estão play soccer. Então, número um, letra B. No número dois, o menino está ride a bike. Então, ele está andando de bicicleta. Na número três, a letra C, ele está play the guitar. E a número quatro, só sobrou a letra D, eles estão dance. Acertou todos? Eu tenho certeza que sim. Porque são super conhecidos, já trabalhamos milhões de vezes com ele. Então, esses são os verbos que demonstram o quê? As minhas habilidades, o que eu posso fazer, o que eu can do. Que foi a perguntinha que eu fiz para vocês. Então, eu te pergunto novamente. Can you play soccer? Yes or no? Can you ride a bike? Can you play the guitar? Ou play the piano? Play something? Can you dance? E outra coisinha que eu quero que você observe. Olha aqui, esse daqui eu usei o play e o futebol. Então, I play tênis, I play futebol, I play soccer, I play basketball. E nesse daqui eu usei play the guitar. Por que será que nesse daqui não tem o artigo e naquele na letra C tem? Lembra disso? Nós já falamos sobre isso também. Então, olha aqui, quando eu estou praticando algum esporte, eu vou apenas jogar o esporte. Então, eu jogo basquete, eu jogo futebol e assim por diante. Quando eu vou tocar um instrumento, eu tenho que colocar o artigo the na frente. Então, eu play the guitar, I play the trombone, I play the flute. Então, quando eu estou usando um instrumento, eu tenho que usar o artigo na frente. Não esqueçam disso. O verbo play é aquele verbo que a gente conhece, que ele tem várias traduções. Eu posso tocar, eu posso jogar, eu posso começar alguma coisa, certo? Então, cuidado com esse verbo play. E não esqueça de colocar o artigo quando você estiver com o instrumento. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Let's go. Então, vamos relembrar o verbo can e o can't. Nós já falamos sobre ele, você já conhece. O verbo can, na negativa can't, nós usamos o verbo modal can para expressar habilidades ou uma permissão informal. Então, olha ali. O que o menino estava fazendo mesmo? Ele, he can play the guitar. O que tem de diferença nesse verbo can? Ele é um verbo modal. É o verbo da moda, então? Não, né? O nome dele é modal. Ele não leva a S como os outros verbos. Lembra que quando eu uso a terceira pessoa, o meu verbo usa S? Nesse caso, não usa S. Eu deixo sempre ele assim. Quando eu estou usando com outro verbo, eu não preciso colocar o to no meio. Porque quando eu estou usando, por exemplo, ele ama tocar a guitarra. Então, eu vou usar he loves to play. No verbo modal, ele não precisa disso. Esse é um verbo forte, ele não precisa de nada. Ele se mantém. Então, he can play. Para todas as pessoas, eu vou usar o mesmo verbo. I can play. You can play. We can play. Então, o verbo não vai mudar de acordo com o sujeito. Ok? Agora aqui, o cara está conseguindo? Será? Se estrupiando todo? Então, ela no caso. She can't ride a bike. Ela não consegue. Ela não tem habilidade. Está caindo? Não tem habilidade. Pode aprender, mas por enquanto não tem. Mesma coisa na negativa. Mesma regrinha de cima. Não muda. Para todo mundo, eu vou usar o can't. Mas, teacher, eu não gosto de usar ele abreviado. Eu posso usar o can not? Pode sim. Mas, a forma mais comum é ela abreviada. Então, she can't ride a bike. She can't play the guitar. Então, quando ela não consegue fazer. You can't ride a bike. I can't. Então, qualquer sujeito aqui, eu vou usar o mesmo verbo. Lembram disso? Tranquilinho? Tenho certeza que você lembra. Então, vamos lá. Usamos o verbo modal can para expressar habilidades. É uma permissão informal. Então, alguns outros exemplos. Agora, na forma interrogativa. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o verbo can para frente e vou fazer a interrogativa. Gente, é a mesma forma que eu usava. Com o verbo do, quando eu tenho o verbo to be, fiz pergunta, jogo o verbo auxiliar para frente. No caso aqui, é o verbo can. Can I drink some water? E o menininho pensando? Can you repeat, please? Ele não ouviu direito. Ele está perguntando de novo. Can you repeat, please? Então, can I drink some water? É uma habilidade dela tomar água? Não. O que ela está fazendo? É um pedido, uma permissão informal. Está na sala de aula, provavelmente, né? E pede para a professora. Can I drink some water? Certo? Então, forma interrogativa. E se fosse you, ia mudar? Mesma coisa. Can you drink? Se fosse he, can he drink? E assim por diante. Todos os sujeitos continuam da mesma forma. Tanto no exemplo 1, quanto no exemplo 2. Tranquilinho? Beleza? Entendeu? Muito bem. Então, agora é a sua vez. Agora, você vai completar as sentenças usando o can e o can't. Então, vamos primeiro observar as imagens. Na primeira, a menininha, que era lá do exemplo, ela está subiando. O menininho, ele está triste, né? Está sentado em cima da bola. Por que será que ele está triste assim, que ele não está lá jogando? Então, eu quero que você complete. Letra A. She. She can or she can't whistle? O que você acha? Na letra B, ele. He can or can't play soccer? Vamos lá, então? Coloca no teu caderno. Se você conseguir, escreve a frase inteira, se não apenas a resposta. Let's go. Se você conseguir, escreve a frase inteira, se não apenas a resposta. Vamos lá. Letra A. She can. E letra B. He can't. Tentira, mas como é que eu vou saber se ele can't? Pela carinha triste. É uma interpretação de imagem, certo, povo? Ok? Tranquilo? Vamos fazer mais uns, então. Letra C e D. Agora, eu vou completar as sentenças não apenas com o can e o can't. Eu vou completar toda a sentença. Então, observe a imagem. A primeira, ele está fazendo um desenho. E na segunda, a menina está na frente de um piano, mas olha a cara dela. Então, vamos lá. Completa aí para mim também. A primeira, você precisa completar com o can e o can't e o que ele está fazendo. A segunda, eu quero o can ou o can't e o que ela, qual é o verbo que ela está fazendo aqui. Vamos lá, então? Let's go! A segunda, eu quero o can't e o can't e o can't e o can't e o can't. Conseguiu? Então vamos lá. Letra C, he can paint. Ah, teacher, eu coloquei draw, desenhar. Não tem problema, sem problema nenhum. Porque eu não sei se ele está desenhando ou se ele está só pintando. Interpretação de imagem fica a teu critério. Agora eu tenho que usar o verbo can, porque olha, é um desenho super bonito, então ele está mostrando que ele tem essa habilidade. E a letra D, can't, né? Olha a carinha dela, ela não consegue, ela está desesperada, está gritando. Então, she can play the piano. Tranquilo, beleza? Você já sabe esses verbos, você já conhece o uso do can e o can't, era só para a gente relembrar. Tranquilo? Então vamos lá. Quiz time, o que é o quiz time? É aquele momento que a gente vai relembrar tudo o que a gente fez na sala de aula. Então, let's go, vamos lá. Número 1, what is an advertisement? O que é um anúncio? Letra A, is the promotion of a product, brand or service? Ou será que é a letra B, is the promotion of a bike only? E letra C, is the folder found only in the internet? Então, vou dar uma ajuda para vocês para ficar mais fácil. Um anúncio é o quê? É a promoção de um produto, de uma marca, de um serviço? Letra A. Será que a letra B é apenas a promoção de uma bicicleta? Ela está vendendo uma bicicleta. Ou a letra C é um folderzinho encontrado apenas na internet? O que você acha? Número 1, letra A, letra B ou letra C? E a número 2, Ariana Grande. Conhece a Ariana Grande, aquela cantora? This is Ariana Grande. She can or she can't sing very well? O que você acha? Será que é a letra A? Can't. Será que eu posso usar a letra B? Doesn't. Ou será que é a letra C? Can. Vamos conferir, então, o que você colocou aí? Vamos lá. Número 1, letra A. Is the promotion of a product, brand or service? Beleza? Então, promoção de um produto, de uma marca, de um serviço. Isso é um anúncio, como a gente já viu. E a Ariana Grande, ela pode sim, ela tem a habilidade de cantar muito bem. Pode ser que você não goste, não é teu estilo musical. Mas ela canta muito bem, isso não tenha dúvida, certo? Tranquilo? Muito bem. Então, nessa aula, o que a gente viu? A gente viu o verbo can, na negativa can't, na interrogativa, joga ele para frente, faça a pergunta. Não muda para nenhum sujeito, todos utilizam o mesmo. Falamos sobre as habilidades, os verbos que a gente utiliza com as nossas habilidades e falamos sobre anúncio publicitário. Tudo certinho? Não entendeu? O que você vai fazer? Manda uma mensagem lá para a sua teacher. E agora, não esquece de fazer a tua atividade e marcar como concluída. Não está na internet? Então, liga para a sua escola, pede para a sua diretora, para a sua pedagoga, o seu kit impresso. E não deixe acumular. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Bye, Cadu! See you! E aí E aí Tchau.